Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita muito gostosa que se chama pavê do réveillon então nós vamos colocar 30 gramas de manteiga sem sal aqui tem uma xícara e mais um quarto de açúcar e três gemas peneiradas, porque a gente coloca gema peneirada? porque é para não ficar justamente com gosto de ovo tem pessoas que às vezes não gostam, acho que fica um pouco forte então a gente peneira as gemas e agora nós vamos bater esse creme até ele ficar esbranquiçado quando ele estiver bem branquinho, ele já está pronto então quando o creme estiver assim já bem clarinho a manteiga tem que estar em estado ambiente, ela não pode estar dura, tem que estar bem nozinha nós vamos colocar agora uma latinha ou uma caixinha se for lata tem que ser sem choro, se for caixinha não precisa de creme de leite esse creme de leite não pode bater na batedeira, tem que ser misturado delicadamente mistura-se delicadamente ao creme e à manteiga que foi batida com as gemas e o açúcar esse aqui seria o primeiro creme do fazer já está misturado agora nós vamos começar a montar na parte do pavê bom, aqui nós misturamos leite normal com uma colher de chocolate para molhar os biscoitos é só dar uma rapidamente porque senão ele fica muito encharcado então é mais para dar uma umedecida mesmo no biscoito aquele primeiro creme branco que nós fizemos com manteiga açúcar e gema e creme de leite nós vamos colocar aqui que seria a primeira camada de creme branco quando o primeiro greme branco closec Money aqui em ontem mas são artistas agora a primeira camada de mendias esse trem�� eu fizemos e eu fizemos eu fizemos Agora nós vamos preparar o segundo creme do pavê Réveillon. Então é uma lata de leite condensado. A mesma medida da lata, nós vamos colocar uma lata de leite de vaca, a mesma medida do leite condensado, uma colher de amido de milho e aqui são três colheres de chocolate em pó. Assim que ele estiver fervendo, começar a engrossar já tá bom. Esse creme que nós estamos fazendo não pode parar de mexer senão ele empelota. Mesmo porque como tem a maisena, então... Bom, quando esse creme estiver já grossinho assim, cozinhou o amido, já tá bem grossinho, já tá ótimo. Tá bom. Agora vamos desligar o fogo para começar a montar o pavê. Agora nós vamos colocar a camada de creme de chocolate. corte. Agora nós vamos bater o suspiro que é para colocar por último na cobertura do pavê. São seis colheres de açúcar. Agora vem o suspiro com seis colheres de açúcar. O suspiro tem que estar bem consistente e elástico. Depois de bater o suspiro com seis colheres de açúcar, que são aquelas três claras que sobraram quando eu fiz o pavê, então coloque uma caixinha de creme de leite, de preferência já deixe ele gelado, misture delicadamente, não pode bater mais na batedeira. Então misture delicadamente o creme de leite e agora nós vamos finalizar o pavê com essa última cobertura. Coloque por cima do pavê agora as claras batidas em neve com creme de leite, que é para finalizar a sobremesa. Sabele frutas. Começo. Seja bem. Pessoal. Começo. 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 Agora nós vamos colocar um pouquinho de raspa de chocolate em cima, que é para dar uma finalização, fica mais bonito, que são um chocolate raspado, pode ser qualquer tipo de chocolate, meio amargo, ao leite, vai da preferência. Eu coloquei o meio amargo para não ficar muito enjoativo, mas pode colocar o leite também. Bom, estamos aqui no dia 31, já faltando alguns minutos para 2012. Nós vamos provar aquele pavê que eu fiz para vocês também experimentarem um pouquinho com os olhos.